E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma tentativa de destruir o mundo no Plague Inc, pessoal, no cenário oficial Peste Negra E a doença de hoje, eu vou pegar pesado, o pessoal não falou, eu falei, quer saber, se é pra destruir o mundo, tem que destruir o mundo pegando pesado Então a doença de hoje vai se chamar Funk, o Funk vai destruir o mundo, mas é, nada contra, tá? Antes de você, amigo funkeiro, deixar seus likes, eu escuto umas músicas de Funk e tal, eu não tenho nada contra, é só pela brincadeira, né? Fiquem calma Beleza, o pessoal me deu uma dica que tem algum lugar aqui que tem dois portos, aparentemente é o Egito Agora é a hora que eu falo pra vocês que eu não sou lá muito bom de geografia, né? E eu não sei onde é que fica o Egito, o Egito é tipo por aqui, não é? Ah, é aqui, ó, o Egito é por aqui, ele tem dois portos e um aeroporto Outra coisa então que o pessoal falou, bom, já vou começar a colocar aqui o vírus, certo? Outra coisa que o pessoal falou, é... aparentemente a primeira coisa que é melhor eu evoluir logo de cara São as duas transmissões do ar e da água pra pegar, assim, eu preciso ter foco pra pegar o nível master de alguma doença Então eu preciso rapidamente colocar praga pneumônica e começar a espalhar a transmissão por aqui E tipo assim, ter um foco na doença, certo? E tentar ao máximo tirar a letalidade dela Deixa eu dar um gás aqui, vamos ganhar um pouquinho de ponto E cara, eu vou tentar fazer esse negócio aí pela água, afinal de contas tem dois portos, primeiro e depois o ar Kickstopper registra arrecadação recorde, uma arrecadação... kickstopper, ah tá, é tipo o kickstarter, né? Nossa, que trocadar infame do jogo Lembrando pessoal, essa série continua graças ao apoio de vocês, eu sei que foram muitas tentativas Mas é um jogo que demanda muitas tentativas e a questão é que eu estou gravando todas Logo, eu vou perder muitas vezes, certo? Mas uma hora a gente ganha, fiquem tranquilos Vamos deixar a doença aqui por um tempo? Nova doença preocupante já foi verificada no Egito, ok? O Egito é um país pobre, né? É Tá, eu não quero saber nada do país não, eu quero ganhar pontos de DNA O funk tá contaminando centenas, tá todo mundo dançando no passinho do Romano, já o bagulho tá louco Beleza, peguei ponto pra caralho Vamos começar aqui logo de cara colocando a praga pneumônica, certo? E aí eu vou colocar a transmissão pela água e pelo ar o mais rápido possível Antes que o Egito pense em fechar seus portos Dia de prevenção ao funk As instituições de caridade estão organizando o dia de combate ao funk e informar sobre a doença Pois é, gente, olha que perigo, né? Polônia começa a trabalhar na cura, o que é um porra Afinal de contas, a Polônia é um país rico Então eu já tenho uma dor de cabeça já Mas tudo bem, vamos lá que eu acho que ainda dá O funk contaminou milhares no Egito e tá se contaminando muito rapidamente Ok, agora vamos transmitir essa porra pela água Eu quero começar a espalhar Já vamos colocar pelo ar também, nível 1 e nível 1 Aí eu tenho que começar a colocar sintomas Porque aparentemente não libera de cara aquela opção master de transmissão ali, certo? Então a gente precisa dar um gás aqui Foda 10 pontos A cura já tá em 6% Eu preciso colocar a resistência a drogas e a doença Mas essa porra vai começar a se espalhar Boa É agora, vamos lá Olha o naviozinho aqui, ó Já veio um naviozinho pra cá Já vai subir aqui E outro aqui, ó Demorou Já cruzamos a África Vamos colocar a dificuldade do remédio aqui Dificuldade da cura Ok E como ela é pneumônica A gente vai colocar espirros por enquanto Pra ela se espalhar ainda mais rápido Espirrou na cara do amiguinho Tá infectado Ó, o naviozinho já veio pra cá, ó Já fomos pros Estados Unidos já Aparentemente esse negócio dos dois portos Foi uma dica sensacional Tô me espalhando loucamente pelo mundo Ó, os naviozinhos tudo contaminado Saindo loucamente aqui A Islândia já tá tentando buscar uma cura Os caras já tão frenéticos Porque estamos se espalhando muito rapidamente, mano Preciso colocar a busca É, endurecimento genético aqui um pouquinho mais Resistência ao calor e resistência ao frio Eu preciso colocar rapidamente assim que possível Genoma do funk tá totalmente sequenciado Olha que merda A gente precisa dar um baralhamento nessa porra aí já Tá, já limitou a entrada e saída de navios agora Já espalhamos o que deu pro barco 19 pontos Vamos meter aqui uma resistência ao frio Pra ela começar a se espalhar também pelo norte do globo Beleza, a gente tá dando um gás cabuloso O Egito começou a desabar Vamos lá, galera 27 pontos, ok Tá, o que eu preciso? Quanto que tá? A cura? 30% Eu preciso dificultar a busca pela cura nisso aqui Senão vai dar merda Ih, mas já tá nível 2, velho Caraca, brother Vamos colocar e espalhar isso aqui o mais rápido possível, né, mano? Ah, acho que eu vou colocar tosse também Beleza E vamos guardar uns pontinhos agora e deixar avançar Eu acho que agora a doença vai se espalhar fodamente Tá saindo navio infectado pra todo lado, mano Mas tá foda Vou ter que juntar a ponta aqui pra fazer um embaralhamento genético Puta, que delícia Beleza 4 países 5, 6 Estamos indo pelo mundo inteiro, pelo jeito, hein Estamos pegando as ilhas Cara, que começo devastador, brother Vamos meter embaralhamento genético aqui Transmissão pela... Ah, não, 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 não Não, não quero involuir, não Quero pelo ar 2, ok É, dificultar o tratamento E vamos meter algum sintoma aqui, velho O suor vai fazer essa porra se espalhar mais Ó, eu não sei porque eu não liberei aqui, galera Tá faltando alguma coisa pra conseguir liberar o nível ultimate ali De espalhar essa porra, essa doença Então vamos só continuar evoluindo agora sintomas e habilidades Beleza, ó Mais navio infectado vindo pro México Mano, a doença tá se espalhando fodamente pelo mar Estamos chegando em 50% da cura Tá, os caras lançaram um aplicativo pra curar a doença E a gente vai meter Resistência a drogas Ah, precisava fazer embaralhamento, né Foda-se, resistência ao calor também Vamos lá, eu quero pegar as ilhas Ó, os caras aqui já se fecharam, estão sendo infectados ainda Precisa chegar um naviozinho aqui, ó 50% da cura está completa Médicos de todo mundo estão completamente desconcentrados em desenvolver uma cura pro funk Chega aqui, mano Alguém tem que chegar aqui, cacete Bomba anarquista na Argentina, ok Vamos meter aquele embaralhamento reforçado cabuloso 1 e 2 Deixa eu ver o que mais a gente pode fazer Transmissão não dá pra colocar mais nada, ok Ok, gastei todos os pontos Mas de quase... Ali, eu voltei a busca deles pra 50%, velho Isso é bom Eu ganho tempo pra espalhar a doença enquanto isso Vamos lá Estamos se espalhando pelo globo Ih, entramos, entramos na Islândia Entramos, não entramos? Tô vendo a marquinha vermelha ali Entramos na Islândia Entramos Boa, garoto Tem alguns países salvo ainda Nova Zelândia, Ucrânia, Báltico, Sinanismo, Suécia, Polonitária e Groenlândia Por que que eu não consegui entrar nesses países eu ainda não sei O iCure foi lançado no mundo inteiro O aplicativo bosta E eu preciso boicotar ele Mas por causa do suor ele vai sair automaticamente, ó Já era O aplicativo foi um fracasso, o iCure Opa, 79 pontos Vamos lá Meter aquele embaralhamento genético cabuloso Quantos pontos? 46, velho Beleza, ó Fizemos no Combo Master ali Aqui, ó Não libera essa transmissão Eu tô fazendo alguma coisa errada, velho Tem alguma coisa que eu não tô fazendo Pra liberar a super transmissão ali Eu vou colocar essa praga pra ser Round Tá, bora, vai Vamos ver o que vai acontecer Presidente dos Estados Unidos tá doente Mas a porra da doença não chegou aqui na Rússia ainda Ah, não, chegou sim Beleza Que país que tá saudável ainda Puta, a Groenlândia tá saudável ainda Que porra Eu vou ter que colocar a resistência a frio número 2, né Novo presidente dos Estados Unidos foi selecionado Ok Iraque entrou em anarquia O mundo, a gente não tá conseguindo entrar na Groenlândia Eu preciso de colocar a resistência ao frio na porra da bactéria Urgente, mano Mas não vai dar de novo, ó Eu não sei o que eu fiz errado, meu Eu tô me espalhando fodamente aqui pela Rússia, Itaos Pela Suécia Cadê a resistência a frio aqui? Não dá, não tem mais ponto Ai, colocar diarreia Erupção na pele E transmissão por pulgas Vamos ver se a coisa melhora um pouco Caraca, velho Eu acho que não vai dar, pessoal Acho que não vai dar Apesar de eu estar indo bem aqui, não vai dar Porque, ó Não tem mais gente saudável ficando doente Eu não consegui chegar nos países que eu queria ainda Eu não consegui chegar em todos os países É, ó Infelizmente não deu 95% da cura já foi desenvolvida 96% Eu não vou ter mais ponto de DNA E eu não consigo chegar em outros lugares do mundo Novamente A gente vai perder pelo mesmo motivo Porque a gente não conseguiu entrar em alguns lugares, pessoal Bom, perdemos É o seguinte Não tem mais muito que eu faça aqui, não Pra virar essa situação Eu vou tentar entender o porquê Que eu não consegui evoluir esse negocinho aqui no Master Certo? E... Caraca, velho Dá pra colocar pulga nível 4, velho Caralho, uma coisa que eu podia colocar é pulga, né Enfim, pessoal A gente vai tentar novamente De novo Vamos só esperar aqui a derrota ser eminente E aí a gente já volta Deixa eu confirmar aqui Mano, por que eu não tô chegando naquela ilha, velho De novo a gente foi benzão no jogo, mano A gente não conseguiu entrar em três países Greilândia, Islândia e Nova Zelândia Eles fecharam os portos muito rápido A cura pro funk foi descoberta Está sendo entregue E aí, ó Se fudemos Bom, pessoal Então não saiu daí A gente já volta Bom, pessoal É o seguinte Eu vi algumas dicas E algumas dicas realmente muito boas De como que a gente vai destruir o mundo agora E essa doença Como vocês já sabem Então eu já falei isso aí na primeira parte E vamos insistir Porque é o funk que vai destruir o mundo, molecada É o seguinte O pessoal me deu umas dicas Que eram meio óbvias E eu tava não percebendo, né Primeiro de tudo A região realmente boa pra começar é essa aqui Pra ser países pobres e tal E o melhor me disseram que é a Índia Porque da Índia eu vou rapidamente pra China E com sorte eu vou também rapidamente para o Egito Então a gente vai começar aqui Deixa eu dar um gás As pessoas aqui não tem muita higiene E uma coisa que me falaram, pessoal Que eu não tinha me ligado, velho A gente já tem uma doença pré-determinada Que a gente já tá evoluída, tá ligado? Então a gente pode economizar muito ponto, velho Gastando nas coisas corretas, velho É muito simples É simples A gente tem uma peste bubônica Então a gente tem que espalhar ela por pulga Porque, olha, ela já vem com praga bubônica E ela já vem com a transmissão por pulga Então antes de qualquer coisa, velho A pulga tem que ser o nosso principal É a nossa principal ferramenta Pra espalhar essa doença, tá ligado? Porque é barato, velho Então a gente vai espalhar esse bagulho muito rápido Com a pulguinha linda ali, bonitinha Certo? Por animais Ou seja, rato, vaca, pombo e os caralho Foi a gente que já contaminou mais de centenas de pessoas Rapidamente, vocês podem ver E aí depois, então, a gente coloca ratinho E resistência aos climas, velho Ó, o pessoal já descobriu sobre o funk Já que o funk chegou na Índia Uma nova doença preocupante Isso aconteceu no mundo de verdade, né, pessoal? Só que a doença foi descoberta aqui no Brasil Beleza, então Demorou Agora vamos começar a subir ali Pros outros animaizinhos, né? Porque os animaizinhos vão ajudar a gente A espalhar essa doença pelo mundo De uma maneira muito bonitinha Depois que a gente vai com todos os animais prontos A gente coloca resistências ao clima E dificuldades para achar a cura, velho O processo é esse Não tem segredo Que nem vocês falaram Vamos ser stealth Pra espalhar essa bagaça aqui Na medida do possível A gente vai colocando os pontinhos ali A China já começou a trabalhar na cura grande bosta Porque a China atrás da cura É a maior coisa que nada O funk já tá saindo pra mais países Mais países contaminados pelo passinho do Romano Vamos ver Eu acho que agora vai dar certo, hein, pessoal? Algo me disse que a gente tá no caminho certo agora, ó Pombinha e boizinho Tá, não dá boizinho ainda Mas tem mais pontos saindo, ó Boizinho, já era Beleza, nível 1 de todos os animais agora Vamos já colocar o nível 2 da pombinha Que é o mais caro E vamos começar Não, eu vou investir tudo em transmissão Antes de qualquer coisa, mano Beleza Olha a velocidade que o bagulho já tá indo, já, mano Antes dos caras pensarem em achar uma cura, tá ligado? A gente já tá, mano Destruindo tudo, mano Aqui, ó Agora a gente já vai colocar a zoonose extrema, velho E aí é só impedir que esses filhos da mãe acham uma cura, tá ligado? Quantos pontos é pra zoonose extrema? 31 Já era aqui, ó Zoonose extrema Demorou Já vamos meter uma resistência ao calor aqui Depois resistência ao frio Ó, o funk já sofreu mutações e já desenvolveu paralisia Ó a velocidade que o bagulho tá indo, molecada Eita, porra A dica foi quente, mano A dica foi quente e foi boa Simbora Resistência a medicamentos Resistência a calor E endurecimento genético já Pra os caras não terem chance de achar a cura Aí, malandro, ó Olha aí, olha aí, velho Olha o bagulho aí fluindo, molecada Demorou Com 25% a gente manda lá o nosso primeiro embaralhamento E segura o resto até o 75% Já entrou na lista da OHNU Beleza, a nossa transmissão já tá definida como Resistência ao calor de novo Ok, simbora Supressão imunológica sem gastar ponto Tamo se espalhando rapidamente pelo globo inteiro, certo? Resistência ao calor, vamos lá, velho Olha só, molecada Tamo imitando agora Eu demorei, mas eu vou virar um pró nisso aqui, rapá Demorou, ó Resistência a remédios Endurecimento genético é o próximo que eu quero ali, velho Simbora Vamos lá, vamos lá Vamos tomar uns pontinhos aqui agora A galera tá caçando a cura loucamente Mas não vai achar Quando a cura já tiver O bagulho já tá pegando quase que o mundo inteiro, ó Falta só a Groenlândia e a Islândia Questão de tempo pra gente pegar eles Simbora Vamos mandar aqui, ó O primeiro embaralhamento Ah, era melhor ter feito endurecimento do que embaralhamento Caguei Caguei, caguei Mas acho que isso aqui não vai decidir o jogo, não Vamos lá Pegar os países que a gente ainda não... Por meio da transmissão animal Agora está na população humana, ó Chegamos na Islândia Só falta a Groenlândia, galera Só falta a Groenlândia E a gente tá pertinho aqui, ó Tamo cercando a Groenlândia ali, moleque Simbora aqui agora, ó Dificultar Embaralhamento Demorou Precisa colocar o remedinho agora Só segurar e esperar o bagulho ganhar, mano Simbora Vamos lá Lesões na pele Então as pessoas vão começar a transmitir essa porra loucamente Vamos, garoto Vamos, garoto A gente dificultou as pesquisas Vamos lá, molecada Eu acho que vai dar, hein, mano Só precisa entrar na porra da Groenlândia Não é possível que a Groenlândia vai salvar o mundo Não é possível, mano Que vai ser a Groenlândia que vai salvar o mundo O presidente dos Estados Unidos tá doente, ó O mundo já tá caindo, já Eu não entrei na porra da Groenlândia É mentira Isso só pode ser mentira, cara Sério Ô, mano, a gente chegou muito perto dessa vez Sem maldade Sem maldade Eu acho que a gente aprendeu a receita do sucesso aqui, molecada Eu acho que não vai dar de novo por causa da porra da Groenlândia Mas a gente aprendeu o segredo Puta merda Vai ser só a Groenlândia mesmo Só um país vai salvar o mundo Vai se salvar nessa crise, velho Vai ser o nosso recorde A nossa melhor meta Ai, caralho, mano Os caras na Groenlândia não devem escutar funk, mano Que merda Explosão nuclear na Finlândia A Groenlândia tá sozinha, mano Lutando contra esse bagulho Eu não vou conseguir entrar na Groenlândia Não é possível isso, velho Eu não estou acreditando, jovens Que a gente chegou tão longe pra parar no porto da Groenlândia Sério, eu não tô acreditando Eu vou matar todo mundo Vai sobrar só a galera da Groenlândia ali Que são 56 mil pessoas saudáveis Mano, eu não tô acreditando nisso Sério Sério, eu não tô conseguindo acreditar É real Eu não tô Não é possível, mano Será que se eu tirar os sintomas, tipo Vamos ver se eu tenho alguma chance É... Supressão imunológica Deixa Versões na pele Deixa porque chega lá Mano, a gente não vai conseguir por causa da Groenlândia, velho Eu não tô acreditando nisso Eu precisava colocar um jeito... Ela não vai ter como chegar lá Isso que é foda Tipo, fechou o porto já Ninguém entra Ninguém entra, ninguém sai Mano, a gente chegou muito perto Sério Muito perto Muito perto Muito, muito, muito perto Ai, galera Galera Só faltou um país Mas eu acho que achamos o caminho E é o seguinte, pessoal No próximo vídeo No próximo vídeo a gente vai ganhar Certo? A gente quase destruiu o mundo com o Funk Ele sofreu mais mutações ali Mas não vai ter como chegar, ó Só se por acaso Eu colocasse por forma pneumônica E torcesse muito agora aqui Pra ter um cara com tosse lá, tá ligado? Tipo, é a minha chance Mas já era, já, ó Mano, é mentira isso Sério A gente vai matar o mundo inteiro, mano A gente quase, mano Por um país brecado É o seguinte, jovens Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo Prometo pra vocês Que no próximo vídeo A gente vai destruir o mundo Por esse cenário Peste Negra Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Acompanhar a playlist Que vai estar aí na descrição E me deixar dicas de nome Para doença Porque eu sempre uso Funk Foi uma das doenças Mais pedidas por vocês Filha da puta Igual uma furadeira Agora, no final do vídeo Mas é isso aí Essas coisas acontecem Muito obrigado Tênis Até aqui Um abraço do Patif Até a próxima, pessoal E valeu